Uma Ceifeira do Campo Uma Ceifeira do Campo Uma Ceifeira vai ceifando Com Cão Ceira, Com Cão Ceira Que me dará ser ceifado Com o coração da Ceifeira Uma Ceifeira tão bonita Parece um sonho de um trigo Que me dará, que me dará Nunca alaqueçaram comigo Ceifeira do Campo, ceifeira da aldeia Tu és um encanto, perfumas e reis Tu és com teu canto, da aurora ao sol Um sonho no campo, um sonho de amor Ceifeira do Campo, ceifeira da aldeia Tu és um encanto, perfumas e reis Tu és com teu canto, da aurora ao sol Um sonho no campo, um sonho de amor Tu és com teu canto, da aurora ao sol Um sonho no campo, um sonho de amor